Bom galera, bem-vindos! Esse vai ser um vídeo muito feliz, muito comemorativo em prol de todo o trabalho que nós fizemos, né, nesses dois últimos anos aqui no canal. Finalmente estamos aqui monetizados e esse é um trabalho incomunitário, né, meu, seu e de várias pessoas também que nem estão assistindo aqui esse vídeo, mas eu queria começar agradecendo, muito obrigado pela sua participação, por estar sempre deixando seu comentário, o seu like e estar compartilhando também, né, com outros artistas pra estar conhecendo aqui o meu trabalho. Hoje eu quero mostrar então quanto que eu faturei nesse primeiro mês aqui de canal monetizado, espero que vocês estejam curiosos, principalmente pra saber se é possível realmente, né, que você tenha uma renda extra e fazendo alguma coisa que você se diverte bastante, fazendo vídeo do YouTube. Antes de começar é importante relembrar que esse não é um processo muito fácil mesmo, pra você conseguir primeiro ter um nome no canal, simplesmente um nome, né, pra colocar lá na pesquisa, você precisa ter, se eu não me engano, 100 inscritos e mais alguma coisa também que eu não me lembro, mas esses 100 primeiros inscritos pode ser alguma tarefa um pouco mais fácil, né, pra gente divulgando entre amigos e assim a gente consegue 100 inscritos. Beleza, consegue colocar agora o nome no canal, porém a parte da monetização é realmente muito complicada, você precisa ter primeiro 1.000 inscritos, que já é uma tarefa 10 vezes mais difícil, né, estar dentro aí das diretrizes do YouTube, tendo sua identidade aí comprovada e tudo mais, mas principalmente as 4.000 horas de visualização. Essa daí pode parecer uma coisa bem simples, porque muita gente consegue, né, a gente tá acostumado, pelo menos eu tô acostumado a assistir vídeos, que a galera consegue 20.000 views, né, por cada hora, tanta gente que chega em 1.000.000 de views, e isso daí parece uma coisa bem simples, mas realmente não é. E eu demorei aqui 2 anos, claro que essa daí é completamente relativa, tem gente que vai conseguir em 1 semana, 1 mês, ou até mais do que eu até mesmo, né, mas de todo jeito isso depende de vários fatores, né, O primeiro fator é o tema que você tá conversando, se é um tema que vai relacionar com muitas pessoas ou com poucas pessoas, o meu tema é um pouco ainda nichado, né, aqui no Brasil a gente fala bastante, a gente conhece muita artista, mas comparado com vários outros temas, como por exemplo, emagrecimento, como por exemplo, jogos também, né, então o nosso tema é realmente muito nichado ainda. E o outro fator também seria o quanto que as pessoas estão assistindo realmente o seu vídeo, né, porque você pode estar gastando uma energia muito grande fazendo vídeo de 10 minutos, sendo que as pessoas estão assistindo somente os primeiros minutos, então isso vai demorar ainda mais. E isso também é relação junto com agora a monetização, né, pelo contrário, quando você consegue monetizar, então o número de views e também o tempo que a galera assiste seu vídeo é completamente importante. Até mesmo uma grande relação aqui se você tiver dois vídeos, os dois vídeos com mil views, então os dois tiveram exatamente o mesmo número de views, porém um tinha 3 minutos e o outro 1 minuto. O de 1 minuto todo mundo assistiu por completo e o de 3 minutos a galera assistiu 40 segundos, 1 minuto, alguma coisa assim. Então o primeiro que tem mil views e 1 minuto que a galera assistiu completo, ele vai ganhar muito mais dinheiro que no YouTube. E tudo isso daí então vai tendo uma relação muito grande. E por último, o que agrada para todo mundo seria você fazer vídeos atemporais, que duram no tempo, né, então o resto da sua vida, enquanto tiver o seu canal, enquanto tiver tudo certo lá no YouTube, você tem a chance de estar recebendo, estar ganhando por mês. Ou seja, tudo isso daí mexe muito com a cabeça da galera, que vai procurando formas mais rápidas, né, de conseguir números altos, com grupos de divulgação, robôs e etc as formas. Mas tudo isso daí também pode não ser tão positivo depois que você consegue monetizar, porque se você não mantém esses números, não adianta nada. Mas enfim, eu só queria contextualizar para vocês entenderem o quanto é complicado também, mas também os seus benefícios de monetizar o canal. Você já tem mil inscritos e também já tem um público, né, que está acompanhando bem os seus vídeos. Mas vamos agora então para o meu canal, quero mostrar primeiro os meus dados e depois a gente observa então quanto que eu recebi através disso. Bom, estamos aqui então na área de análise, onde eu consigo observar todas as informações do canal. Ela está sempre contando um dia antes, então aqui no caso até o dia 25. Nós temos aqui, por exemplo, as impressões, que infelizmente não é o número de pessoas que clicaram no vídeo, mas sim o número de pessoas que estiveram observando as thumbnail e as miniaturas. Aqui a taxa de conversão de cliques das minhas impressões. E tudo isso daqui está num número muito bom. 6% a mais nos últimos 28 dias, como conta como porcentagem, então na verdade está num número muito ótimo. 26 mil visualizações aqui comparando com outras épocas, esse número aqui é muito importante. E 18,6 mil aqui espectadores que assistiram meus vídeos nos últimos 28 dias. Esses dados aqui, galera, são extremamente importantes para o crescimento de qualquer canal. Aqui nessa parte do alcance a gente vê os dados então do meu canal. Aqui no engajamento eu consigo ver separadamente de cada vídeo, quanto tempo que as pessoas assistiram de cada vídeo e qual a parte que eles saíram, né? O que eu falei naquela parte? Será que eu falei alguma coisa que eu consigo observar em comum de outros vídeos também? Então eu estaria melhorando e criando vídeos cada vez melhores a partir dessas informações, né? E aqui é a parte do público então que eu consigo observar as pessoas que estão me seguindo ou deixando de seguir e tudo mais. Os canais que eu sigo e etc. Então todas essas informações aqui, galera, para você estar comparando, elas são extremamente importantes. Aqui na parte do engajamento, por exemplo, os vídeos que estão sendo mais assistidos, você vai estar divulgando então nos vídeos recentes, né? Colocando ele na descrição do vídeo. E tudo isso daqui conta muito com o crescimento, então como eu disse, de qualquer canal. Pode parecer um pouco complicado, são realmente muitas informações. E para a gente começar a compreender isso daqui, você precisa estar publicando muitos vídeos, né? Para ter realmente um dado bem fiel sobre tudo isso daí, mas realmente é muito importante. Então aqui nós conseguimos observar tudo isso daqui e aqui é o tempo de horas, né? Que eu já ativo, já ativo nos últimos 28 dias, então 788. Então o que parecia ser complicado de 4 mil horas, nos últimos dias eu ando conseguindo atingir um número bem alto, né? Uma grande porcentagem na verdade. Todo esse esquema aqui eu aprendo quase todo dia, eu assisto também alguns vídeos que falam exatamente sobre esse assunto. Mas é algo que realmente transforma qualquer tipo de canal. Agora vamos observar então a partir de todos esses dados, de todas essas informações aqui, né? O quanto que eu consegui realmente ganhar então aqui no YouTube. Aqui em visão geral a gente consegue observar exatamente isso. E eu tive então aqui no caso uma receita estimada de 17,97 dólares. Então isso daqui já vai dar muito mais do que 50 reais. Então agora eu consegui gerar uma receita a partir de algo que eu gosto muito de fazer e eu tenho certeza que eu vou dar continuidade. E principalmente também, né? De que esses vídeos são atemporais. Então no futuro as pessoas vão estar assistindo e quanto mais o canal crescer, mais os vídeos antigos também crescem. Dessa receita aqui eu consigo também observar um gráfico. Então os dias que eu mais recebi, teve dia que eu ganhei aqui 1,46 dólares. E aqui pela receita também a gente consegue observar mais alguns dados. Então aqui com o RPM 0,93 é exatamente quanto eu ganho a cada mil visualizações. Realmente galera, isso daqui é muito, muito mais alto do que eu tava imaginando. Eu esperava que eu ia ganhar alguns centavos durante vários meses e talvez depois eu ia ganhar 1 dólar. Então claro que não é um valor ainda muito alto, mas comparando com o Instagram, comparando com o TikTok e todas as outras redes sociais, né? O YouTube ele realmente consegue gerar uma receita muito interessante. Fazendo o que você goste principalmente, não tem nada melhor do que isso. No Instagram ele até fez um movimento uma vez, onde você fazia umas lives. Eu ganhei nesse tempo, se eu não me engano, 250 dólares, o que foi um número realmente muito bom. Mas aqui no YouTube a gente consegue ter uma receita estimada para o eterno, né? Enquanto tiver meu canal, enquanto tiver aqui tudo certo, a gente vai estar gerando receita aqui no canal. Ah, eu já tava finalizando o vídeo e eu lembrei aqui também da participação do Dinho e do Azeredo. Então muito obrigado aos dois. E se você quiser também estar apoiando o canal, você pode fazer isso diretamente em cada um dos vídeos. Ou então durante as lives, né? Quando a gente entrar junto. Então é isso galera, eu queria finalizar o vídeo também agradecendo vocês pela participação de sempre. Por todo comentário, por todo like, por todo compartilhamento também. Trazendo mais pessoas para conhecer esses vídeos. Esse daqui não é um valor que vai mudar minha carreira financeira, mas com certeza é muito importante para eu estar vendo frutos de todo esse trabalho. Muito obrigado então e a gente se encontra no próximo vídeo.